Boa tarde, minhas queridas retinas iludidas. Estamos aqui para mais um CineClube. É a apresentação da mostra de setembro. A gente permanece com a proposta de falar sobre filmes que se tornaram temas de trabalhos acadêmicos, produzidos na UNP. Filmes que foram inspiração para pesquisa em diversas áreas. Seja educação, comunicação, audiovisual, psicologia. Vocês podem acessar lá no canal da BCE, acessões anteriores. E, para fechar com chave de ouro, pode falar aí, Gerson, do último filme desse mês. Pessoal, ótimo. Esse mês, nós vamos receber o filme. A gente vai fazer o debate sobre o filme Chega de Saudade. O filme de Laís Mondansky, de 2008. Ele retrata a história de pessoas em baile da vida, onde temos os personagens que movimentam o salão, o galanteio, a namorada rejeitada, o casal, onde o homem só reclama, os solteirões iludidos, dançarinos profissionais, e entre outros. É um espetáculo cinematográfico, com um excelente repertório musical, na voz vibrante de Elza Soares e Marcos Hitler, que comandam a banda Luar de Prato. O filme ganhou o Festival de Brasília, em 2007, com os prêmios de Melhor Filme, pelo júri popular, direção e roteiro. Assim como foi maravilhoso prestigiar o filme, agora iremos papear um pouco para nos enfrentar mais com a obra de Laís Mondansky. E, em seguida, segue o papo aí, Fernanda. Hoje a gente tem como convidada a Maíra, que falou no seu trabalho, no seu mestrado, um dos filmes que ela analisou foi o filme Chega de Saudade. Vou resumir um pouquinho o currículo dela, que é um currículo extenso e maravilhoso. Ela é diretora de arte, pesquisadora e produtora desde 2002. Foi professora de audiovisual e direção de arte em faculdades do Distrito Federal. É graduada em História e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília. Especialista em História e Estética do Cinema pela Universidade, não sei se você vai pronunciar, de Valadoli, na Espanha. E em História da Arte pela Faculdade do Cina de Moraes. Ela é sócia criadora da produtora Quartinho Direções Artísticas. E, em seu currículo, tem mais de 40 produções cinematográficas, dentre longas metragens, séries, filmes, curtas e dezenas de produções publicitárias. Além de pedáculos teatrais e cenografias. O título da dissertação de mestrado da Maíra é Construções Imaginárias da Velhice no Cinema Brasileiro Contemporâneo. E você pode acessar o trabalho dela pelo link que a gente deixou aí na descrição abaixo, no repositório da UMP. Na sua dissertação, Maíra, você fala sobre três filmes, se não me engano, né? O Chego de Saudade, da Laís Bodansky, do Valdistos, da Ana Mulaert, e do outro lado da rua, de Marcos Besta. A gente vê aí que você explora, que você explora de que maneira são construídas personagens femininas, idosas, ou que estão a caminho dessa fase da vida. Boa tarde, Maíra, muito obrigada por estar aqui com a gente. E, então, hoje eu vou começar com uma pergunta, que é, por que você escolheu o recorte temporal do cinema da retomada, que é a partir dos anos 90, no Brasil, para poder estudar esse tema? Obrigada, eu queria começar agradecendo o convite. É um prazer enorme estar num evento da UNB, universidade que eu fiz minha graduação, meu mestrado, e que eu tenho imenso, uma imensa admiração, e um evento específico do ABCE, que eu morei na BCE muito tempo, na minha graduação, de minha história, a gente pegava pilhas de livros e vivia aí. Então, é muito feliz esse convite, agradeço, especialmente a Fernanda e ao Jefferson. Então, indo à resposta, o cinema da retomada foi uma escolha por estudar a contemporaneidade, porque, assim, ao estudar o cinema, a gente também estuda o momento em que o filme foi feito, Então, o meu interesse específico era estudar a velhice no cinema contemporâneo, mas também na sociedade brasileira contemporânea. Além disso, tem também a questão de eu ser cineasta, além de pesquisadora. Então, eu queria estudar o cinema que me formou como cineasta. Eu sou uma cineasta do cinema da retomada. Eu comecei no início dos anos 2000 a produzir. Então, é também o cinema que eu faço. e essa reflexão do estudo do cinema, ela me faz também pensar em como fazer cinema, como colocar esses assuntos, tanto da velhice quanto da questão feminina, da questão de gênero, colocar isso nas obras. Então, era um interesse pela pesquisa, mas um interesse também de aprendizado pessoal e também de como utilizar isso no meu trabalho, no meu outro trabalho. Então, tem a ver com isso. Eu queria estudar a contemporaneidade. E não deixa de ter acessado também todo o meu arcabouço teórico que eu fiz com base na minha graduação. Porque a minha graduação em história, ela está sempre me permeando desse conhecimento que não sai da gente tão fácil. Então, ao longo da dissertação, eu faço também, eu percorro um pouco do imaginário da velhice ao longo da história. Eu me concentro no período contemporâneo, mas faço também uma passagem assim, pelo como a velhice foi vista ao longo dos tempos, mais especificamente no Brasil. Como a gente estava conversando aqui, parece que caiu a ficha de que a população mundial está envelhecendo e diversas áreas estão começando a estudar, começaram há pouco tempo a estudar essa fase da vida. Eu acho que é por isso que o seu trabalho vem com essa potência no meio de uma área que é o cinema, que é super interessante e super rico a gente poder ter esse trabalho para poder desvendar algumas coisas que às vezes a gente nem para para pensar, como por exemplo sobre os atores que a gente estava conversando. Depois a gente pode até retomar essa conversinha que a gente teve na antessala. E como que se dá a construção da belice feminina na nossa sociedade? As palavras que me chamaram mais atenção no início do seu trabalho e que uma delas eu nem sabia é a semilidade e a senescência, a diferença de uma e da outra. Então, a belice na nossa sociedade como um todo, mas mais especificamente em relação à mulher, ela está associada em geral, em relação à mulher, ela é vista de dois modos. Ou a gente pensa naquela mulher, naquela vovozinha padrão da Doriana, da propaganda que está sempre ali oferecendo bolo para os seus netinhos, muito simpática, muito carinhosa, muito agradável aos olhos dos outros, mas que está sempre em função dos outros em geral, que é também aquela que está associada à melhor idade, que é o período que agora eles têm tempo e têm dinheiro. É uma visão muito restrita a uma classe social que ignora todas as outras e a maior parte do Brasil, que a belice não é do descanso, não é do repouso. E tem também aquela outra visão da belice associada à bruxa, à loucura, à amar, que vem muito nos contos infantis que a gente lê desde cedo. tem muita ideia daquela mulher que a velha que é livre ela é associada à louca. A gente tem medo daquela figura de nariz grande, cabelão, branco. Então, ela é calcada completamente em estereótipos, a visão da belice feminina no imaginário da nossa sociedade. E tem uma questão também que a belice ela é como se fosse fora do seu tempo. Tem uma expressão que eu coloco, que eu até reforço ali na dissertação, que é no meu tempo. Todo mundo fala isso em algum momento, né? Eu já me peguei falando isso em algum momento. No meu tempo. E qual é o meu tempo, se não o tempo de hoje? Por que que o velho, o tempo dele não é o presente? Porque o tempo do velho é sempre na sua juventude, é sempre no passado. Então, por que que o presente é tão esvaziado de sentido na velhice? E outra coisa que pode assustar para alguns eu usar o termo velho e velha, porque eu acho que é uma função nossa também desmistificar esses nomes. Por que que a gente fala o jovem, a mulher madura, o homem maduro, adulto, né? O adulta, a criança, e não fala o velho? Por que que a gente usa eufemismos como a melhor idade? É a melhor idade mesmo? Pode ser para alguns, mas para outros não. Por que que a gente tem essa necessidade de usar ou o velho, que é um nome assustador, o velho e a velha, ou a melhor idade, né? A gente fica oscilando entre esses extremos. Eu na dissertação não uso nem o termo idosa e idoso, porque eu acho que também é um eufemismo, assim, é velhice mesmo, é velho e velha. Então, qual que é o problema de a gente usar esses termos, né? Afinal de contas, é só uma fase da vida, só mais uma fase da vida e que se a gente tiver sorte, a gente vai chegar lá, porque só não chega lá quem morre antes, né? E é uma fase da vida com uma série de características, e essa fase da vida é chamada senescência. Agora, a senilidade, que é associada à doença, a todos os males causados pela idade avançada, é outra coisa. Então, nem todo mundo que está nessa fase de senescência está senil. Você vê pessoas extremamente produtivas e com a cabeça ótima. Eu vi outro dia um documentário sobre aquela juíza americana que acabou de falecer, a mulher extrema, a Ruth, Ruth, agora não sei se eu vou saber pronunciar o sobrenome dela, enfim, uma feminista, uma juíza fantástica, tem inclusive um filme, um documentário que eu recomendo, que é chamado A Juíza, e ela, assim, com 90 anos, extremamente lúcida, extremamente lúcida e produtiva. E como a gente vê várias outras pessoas, recentemente a gente viu a live do Caetano, um homem com 74 anos, charmoso, super bem, de saúde, lá criando, produzindo, e isso há um tempo atrás, 74, seria considerado, se eu não me engano, na UNB, nossos professores são aposentados compulsoriamente com essa idade, o que eu acho um absurdo. Então, tem essa série de questões, mas esses dois termos é isso, a senilidade é uma patologia, e a senescência é só um estado da vida, só mais um estado da vida. não é algo que a gente deveria ter medo, afinal de contas, a gente deveria almejar viver mais, os estudos recentes, eles, como a gente falou, estava falando antes, com o envelhecimento da população, tem cada vez mais estudos da medicina relacionados a essa questão, assim, inclusive, a geriatria, que é uma linha específica da medicina para cuidar dos velhos, ela nasce no século XIX, mas ela se desenvolve muito no século XX, porque já existia pediatria, que era específico para estudar de crianças, né, então, o que tem diferente uma fase e outra? A criança está ainda constituindo o corpo, ainda não está formada, né, na velhice tem outras questões, né, de perda de massa óssea, perda de musculatura, e essas várias questões que a gente tem que analisar, mas elas são, elas não acontecem da mesma forma para todas as pessoas, que é importante que essa senilidade, ela não vem assim, como, ah, 65 anos, pronto, você é velho, e agora você não enxerga mais, agora você não, seu rim não funciona, nada acontece, então, ela vem de uma forma completamente diferente para cada pessoa, e a gente tem que parar de pensar na, de associar a velhice ou a senescence à senilidade, à senilidade, né, são, algumas pessoas se tornam senis, outras não, vão morrer jovens, de cabeça, né, e de físico também, dispostas e etc. Isso você falou dos termos, né, dos eufemismos que a gente utiliza, realmente é uma coisa muito presente, né, a gente usa diversas, a gente fala de várias maneiras, a calavera parece que está se xingando, parece, parece sempre que está ligada a uma coisa muito pejorativa mesmo, né, e realmente a gente tem que desconstruir, porque, senão, eu acho que sempre esses novos termos também vão adquirir um certo, eu acho que dá um incômodo também, querer dizer, ah, melhor idade, ou, sei lá, qualquer outro termo, fica parecendo que você está querendo falar uma coisa que não é também, né, porque não é isso, não é, igual você falou, pode ser para uns, para outros, talvez não, então, realmente, a gente tem que... Acabei de ver uma pergunta da Tânia aqui, minha orientadora, aproveito para agradecer a Tânia por estar presente, é só fazer um comentário à Tânia, Tânia, eu não estou dizendo que 30 anos para aposentar é pouco, não, pelo amor de Deus, eu acho que é muito, inclusive, o que eu estou dizendo é que aposentar compulsoriamente uma pessoa que está no auge da performance intelectual não deveria ser compulsória, sabe, como no STF, por exemplo, eu acho que a pessoa deveria ter a opção, assim, se ela está se sentindo disposta e está interessada em continuar o trabalho, porque tem muitas pessoas que o trabalho preenche a vida, né, então, eu acho que deveria ser uma aposentadoria, exatamente, aposentar quem quer aposentar e não obrigatória, a compulsória que é o que me incomoda, que é como se for a partir de determinada idade a pessoa passasse a ser descartável. Então, se você está conseguindo ver as perguntas é porque geralmente a gente trata para cá, mas legal, a sua orientadora estava participando aí, então, seja bem-vinda. Bem, então, vou para a próxima pergunta, a Laís Bodansky, né, você falou no seu trabalho, ela afirmou ter sido influenciada pela obra A Velhice de Simone de Bovoada, de que forma que os escritos dessa autora também serviram de referência para a sua dissertação? Eu até peguei o livro aqui, deixei ele do meu lado, esse livro, que ele foi uma base para a pesquisa, eu estou com uma, não sei se está dando para ver a luz aqui, está escura, né? Está dando para ver? Não. Mais ou menos, mas consegui ver a capa, assim. Ah, então, esse livro da Simone de Bovoada, assim como o Segundo Sexo, são livros estruturais, assim, para falar do tema, não tem como a gente falar de feminismo sem falar do Segundo Sexo, e não tem como a gente falar de velhice sem falar do livro A Velhice, da Simone de Bovoada. Ela escreveu obras muito contundentes, assim, como essa, e é um livro de peso, não só pelas 700 páginas que ele tem, mas ele é um livro muito duro, assim, foi, te confesso que não foi difícil, não foi fácil ler, foi muito difícil, porque ela traz uma dureza da velhice ao longo dos tempos, assim, uma visão muito densa de como a velhice foi tratada, e logo ela começa a falar da diferença de gênero entre a velhice para os homens e a velhice para as mulheres, o quanto isso é norteador, assim, o quanto há diferenças na nossa sociedade ocidental, nessa visão, então, eu nem sabia, na verdade, que a Laís tinha usado o livro também nas pesquisas dela, mas é porque, assim, acaba que é, não tem como você falar sobre esse tema sem citar esse livro, sabe, o que mais que eu tenho que falar sobre ele, acho que é isso, sim, é a fonte, é você ir beber na fonte, sabe, ele foi um dos primeiros livros que se debruçou sobre a velhice com uma visão sociológica, filosófica, feminista, então, ele é bem fundamental, assim, para essa pesquisa. Maira, eu queria pegar essa sua fala e a gente observar no filme que ele faz essa diferença da velhice para as mulheres e para os homens, né, você pode até perceber que algumas mulheres eram rejeitadas, enquanto que alguns homens ainda, fugindo do compromisso de estar casado, estavam lá no baile, curtindo, enquanto que as mulheres já tinham mais dificuldades para demonstrar um pouco essa diferença, como que a velhice é diferenciada pelo gênero também. No filme, ficou um pouco bem evidente isso. Queria que você comentasse também, lembrando um pouco do filme nesse aspecto. A gente tem características que são fundamentais para o ser humano na nossa sociedade masculina e feminina, né, a mulher é muito associada ao quê? A reprodução, né, a maternidade e ao seu corpo, a sua sensualidade, a sua feminilidade, né, o homem é muito associado à virilidade, à sua produtividade, à sua força, e essas características são perdidas na velhice, para ambos, né, então a mulher passa a ser desprovida da sua capacidade reprodutiva, né, fisicamente, é um impedimento, e ela já não é mais o símbolo sexual, ela deixa de, ela não tem nenhuma característica tida na nossa sociedade ocidental como atrativa. Já o homem, ele perde essa função, na maioria das vezes, nessa função de provedor, e a virilidade, a força, né, então, isso coloca aqui as questões mais problemáticas para dizer que na nossa sociedade é ruim ser velho para ambos os casos, mas para a mulher é mais cruel ainda, a gente até vai falar mais daqui a pouco, né, sobre as questões das características físicas, né, para um e para outro, mas a velhice é como se fosse, sim, um fim mesmo, por isso que as pessoas falam no meu tempo, é como se ela já não estivesse mais num tempo válido para ela, né, outro dia eu escutei uma expressão terrível, assim, que me incomodou profundamente, uma pessoa se referia a uma velha como se, ah, você já está vivendo no lucro, sabe, como se aquele período que ela está vivendo ela já não deveria nem estar vivendo, aquilo é lucro, né, o tempo que ela já devia ter morrido, então, é absurdo o que você escuta em relação a isso, assim, e aí, a gente está tratando desse assunto, eu queria voltar um pouquinho e só falar o porquê da minha escolha, muitas pessoas me perguntaram por que você escolheu falar sobre esse tema, na época eu tinha 33 anos que eu terminei a minha dissertação de mestrado, eu tive uma relação muito intensa com a minha avó, eu aprendi muito ao longo da vida com ela, e a minha avó morreu com 97 anos, foi em 2011, se não me engano, e a Tânia me fez uma provocação porque a Tânia já estava estudando temporalidades e me fez essa provocação de estudar a velhice, e eu tinha acabado de perder a minha avó, e eu via isso tudo e via o quanto minha avó foi uma mulher forte, ela só ficou cemil nos últimos dois ou três anos de vida, até 94 anos, ela era lúcida e uma pessoa de ótima convivência e troca e aprendizado, e aí só próxima dos 100 anos é que ela veio a ficar cemil mesmo, e aí me pegou esse tema pela paixão pela minha avó, assim, então, eu acho que, e pela empatia, né, então, eu acho que quanto mais a gente tiver empatia e entender que a minha avó sou eu da manhã, eu acho que a gente vai mudar, consegue mudar um pouco essa visão da sociedade, sabe, além de estudar, né, eu acho que a gente pode tentar ir por essa via também do afeto. Sim, é muito louco porque o tempo vai passando e a gente, às vezes, não se dá conta, né, meu pai e minha mãe já são pessoas idosas e eu meio que olho para eles e penso, não, assim, já são idosos de acordo com a lei, né, porque de acordo com o que eu vejo, não, eles não são idosos, então não são idosos nesse sentido de que são pessoas que levam a vida, enfim, com físico, mental ainda, né, como é a palavra, agora eu esqueci, senescência, vou gravar essa palavra, achei, achei bonita. Bem, seguindo aqui, fugindo um pouquinho dessa questão da venice e voltando a questão do filme mesmo em si, a gente vê que no filme tem algumas regras para se entrar no baile, né, o baile que se passa toda a trama. Como que a gente pode interpretar, por exemplo, o fato da vestimenta do baile ser uma imposição, uma regra, especialmente quando a gente pensa que nos dias de hoje a gente já não tem mais essa regra, né, para alguns lugares a gente ainda tem, sim, mas de maneira geral é uma coisa que a gente não precisaria se importar, e não é só a vestimenta lá no baile, né, que tem a regra. Como que a gente pode interpretar isso no filme? É, só para fazer uma observação, antes a gente ainda tem isso em vários lugares, né, no meu tempo de graduação, eu fui estagiária no STF e me admirava, assim, já não era mais obrigatória a saia para mulheres, porque pouco tempo antes era, no STF, e aí, mas é proibido bermuda para homens, a gente mora num país, Brasília hoje está 34 graus, e o homem não pode ir ao trabalho de bermuda, como no baile chega de saudade, os homens não podem ir ao baile de bermuda, e nem de short, eles têm que ir, né, uma roupa social, né, que é chamada, e no caso das mulheres, elas têm que ir de saia, isso é também uma regra para o salão da União Fraterna, que é um salão que existe, o filme foi feito num salão de bailes que existe e funciona com bailes, não agora, né, na pandemia, mas sim, nos tempos normais, ele é um salão de bailes e que tem esse público-alvo, com festas muito parecidas com a retratada no filme ali, então essas regras tradicionais, elas retomam a um período da juventude daqueles frequentadores, e tem a ver com aquilo que eu estava falando, é como se esses frequentadores, eles continuassem com o referencial sempre da juventude deles, como se eles não pudessem se atualizar também, né, então aí você vê a personagem da Bel, que é a Maria Flor, né, que é uma jovem que está ali, que foi acompanhar o namorado, que é o DJ da festa, que o DJ é um jovem, por quê? Tem que lidar com tecnologia, então tecnologia, os velhos não sabem lidar, né, tem que lidar lá com as picapes dele de DJ, então vai um jovem e ela só vai acompanhar, ela chega no início do baile, ela barrada na festa, porque ela está de calça, aí ela tem uma saia dentro da mochila, ela põe a saia por cima, fica uma coisa meio desengonçada, mas enfim, ela está cumprindo a regra, ela está de saia, então ela pode entrar, então você tem essas características, assim, além dessa, uma característica de comportamento, né, as mulheres não tiram os homens para dançar, só os homens tiram as mulheres para dançar, é outra regra, que está nesse lugar da mulher como objeto de desejo, a mulher não é um ser desejante, ativo, ela é um ser passivo, objeto, então ao longo do filme a gente vê mulheres que têm uma postura mais ativa, mas a regra do baile é essa, mulheres de saia, homens de calça, referência até de paletó, e mulheres ficam paradas esperando serem retiradas, serem escolhidas e retiradas para dançar, então é um padrão de comportamento assim, lá nos 50, que a gente não aceitaria isso hoje, hoje você vê os forrós, no forró mulher tira homem para dançar, mulher tira mulher para dançar, homem tira homem para dançar, pelo menos nos forrós que eu frequento, que eu gosto, mas assim, tem essa liberdade de comportamento, você vê inclusive hoje homens de saia, isso é claro que em lugares mais progressistas, não é em todo lugar, mas já se vê esse tipo de subversão dessas práticas tradicionais, mas como o filme retrata um lugar que está calcado na memória desses personagens, eles retomam essas regras, é como se fosse um lugar seguro para eles, para esses personagens que estão na velhice, aqui você não vai ser confrontado em relação à forma em que você foi educado, à forma em que você cresceu e se formou como um adulto, então retoma aquela época que a gente chama da minha época, que os félios falam a minha época, que é a época do colágeno no rosto, da força e etc., para os homens, para a mulher da beleza, da sexualidade, da fertilidade, então ele retoma esse período e não confronta essas temporalidades da juventude e da velhice, essas regras, mas o filme ele traz esse confronto, a gente vai falar mais daqui a pouco entre a juventude e a velhice. O Jefferson colocou aqui um comentário que é que só no momento da bandeirinha que as mulheres tiram par para dançar, e nesse baile a maioria era mulher, também tem isso, dá uma agonia de pensar assim, nossa, tem umas mulheres lá se debatendo, querendo dançar, e elas não podem chegar lá e chamar uma pessoa para dançar, só na hora da bandeirinha, e aí tem um momento que duas brigam pela bandeirinha. Sim, e tem esse, esse é o momento da liberdade, assim, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu posso verter, ser alguém que deseja, e outra característica é que os homens morrem mais cedo, as mulheres têm uma tendência a se cuidar mais, então, agora eu não vou saber atualmente como é que está essa diferença, mas é a diferença mais ou menos de uns cinco anos entre a média de vida de um homem, dos homens e das mulheres na nossa sociedade, então, tem isso também, as mulheres vivem mais, então, existem mais mulheres na belice do que homens, e além disso, as mulheres tendem a ser mais ativas na belice, então, você vê grupos de mulheres lá no Rio de Janeiro, isso é muito comum e é lindo, você vê aquelas vans chegando, o pessoal fala que são as velhinhas de Copacabana, chega aquela van no teatro e desce com 13 mulheres indo ao teatro juntas, essas mulheres vão ao cinema, vão aos bares, vão aos bares tomar cerveja, e é lindo, assim, porque elas estão completamente ativas, e tem, por outro lado, uma acomodação maior entre os homens, isso tudo também construído culturalmente, das mulheres terem mais iniciativa e os homens se acomodarem ali, então, você com frequência vê mais mulheres nesses bailes com essa faixa etária, com certeza. Agora, você quer falar, Jax? Só queria fazer o comentário dentro do que a Maria estava falando, nessa questão da imposição cultural, porque muitas vezes a velhice entra e as pessoas querem até viver mais, mas muitas vezes tem uma imposição cultural muito forte, ah, isso não é o ambiente para idoso, para velho, o ambiente não pode dançar, não pode tomar cerveja, então, já temos essa cultura muito forte que as pessoas acabam também entrando e aceitando, sendo que, tem que diminuir, que eu acho que entra aí o preconceito, a discriminação, que é bem forte também para a pessoa na cidade, sendo que, a minha concepção é que não tem essa limitação, se a pessoa está viva e tem a disponibilidade e é possível, ela não precisaria ter essa limitação cultural, porque ela é uma questão cultural mesmo. É, no filme, inclusive, tem uma cena em que a Abel, que é a personagem da Maria Flor, ela se admira com o baile, porque o baile é muito mais alegre do que ela esperava, né? E ela fica, inclusive, querendo tirar foto, uma posição meio fetichista, assim, distanciada, querendo tirar foto de casais se beijando, porque é tão tabu na nossa sociedade casais, na velhice, terem demonstrações de afeto em público, a gente rir, né? A gente rir como se fossem duas crianças se beijando, cenas de sexo na velhice é raríssimo, raríssimo, no cinema, né? Nudez na velhice é raríssima, por que a gente não naturaliza o corpo na velhice? É um corpo lindo como qualquer outro, corpo livre, com as suas rugas, com as suas marcas, mas, assim, por que a gente só acha permitido isso para o jovem, né? A sexualidade, essa essa vida com desejo de prazer, por que que isso é limitado à juventude, né? Na nossa sociedade, então, é ótimo como a Laís faz de botar uma jovem, de certa forma, ela está ali admirando e está gostando do que ela vê, mas, por outro lado, ela está olhando com uma visão distanciada, assim, como se fossem bichos num zoológico, né? Que ela está tirando foto e até vem o garçom e fala, ou, você não pode tirar foto aqui, né? Aqui não, pega mal, cria o espaço deles, né? E a gente faz isso toda hora na sociedade, né? Quando a gente vê até um casal de velhos de mão dada na rua, a gente fala, ah, que bonitinho, né? Eu trabalhei com a Suzana Fain, que é uma atriz maravilhosa, e no camarim falavam assim pra ela, ah, eu vou pegar uma cadeirinha pra você, você quer um cafezinho, quer um chazinho? Ela deu um esporro, ela falou assim, por que você está falando no diminutivo comigo? Você acha que eu sou criança? E a mulher estava lá pra fazer um papel, tinha decorado a fala dela, estava lá se maquiando, e a gente fica com essa postura assim, como se estivesse lidando com um idiota, sabe? A visão é meio essa, assim, de idiota, que está desprovida das suas funções intelectuais, e ela está lá, exercendo a profissão dela, atuando, botando a cara dela em frente à câmera, o corpo dela, velho, e a gente, eu fiquei tão constrangida com essa pessoa, que era uma assistente de produção, porque, assim, na época eu já tinha feito meus estudos, então, não cabe mais pra mim ver dessa forma, sabe? Quando a gente estuda, a gente abre a mente. Nunca tive muito isso, mas até eu tenho uma dificuldade de chamar de senhor em senhora, eu confesso, porque eu acho que é tão igual que eu prefiro chamar de você, eu prefiro chamar pelo nome, sabe? Eu prefiro diferenciar a dona, não sei o quem, seu, não sei o quem, não. Eu acho estranho, assim, esse lugar que a gente coloca pra delícia, sabe? E o filme mostra muito bem isso, foi muito sábio da Laís colocar esses personagens jovens dentro do filme, porque ela trouxe esse contraponto por esse olhar deles. E o filme tem esse perfil de multiplote, ele tem várias histórias, esses vários casais, esses vários núcleos, em que você tem diferentes perspectivas da trama. E é muito bom, por isso que a gente fica com uma visão tão ampla, assim, no filme. Por isso, quando você perguntou qual dos três filmes você escolhe pra gente analisar, eu acho que o Chega a Saudade tem mais riqueza nesse sentido. E é legal porque eu tinha conversado com o Jefferson, ele falou, ah, podia assistir o Chega de Saudade, aí você escolheu, eu falei, pronto, deu certo. E eu amei também, amei isso, eu amo muito. Entrando um pouco na questão de gênero, então, no filme, a gente vê que a gente consegue destacar as diferenças, de como que é vista a velhice feminina e a masculina. Por exemplo, no início, tem a resignação da Alice e a relutância do Álvaro por ajuda. O que você pode me dizer sobre essas diferentes maneiras com que o homem e a mulher encaram e que são retratados na velhice? Tanto nesse filme, quanto se você quiser também falar sobre os outros que você analisa no seu trabalho. tem essa sequência da Alice e do Álvaro, que é a Sônia Carreiro e o Leonardo Vilar, esse casal, é muito boa, a entrada deles é fantástica, porque a gente tem uma formação, a formação da mulher é muito calcada no cuidar, o cuidar do outro. E acaba também que é esse se cuidar também que ela acaba vivendo mais. Enquanto o homem está numa posição de ser cuidado, mas também ao mesmo tempo de ser independente, ser forte, a virilidade, é quem resolve, é o provedor da casa e etc. E aí você vê a Alice, ela chega, tem uma sequência de entrada dos dois, ela chega no baile com o sapato alto na mão. E aí, eu acho que eu vou até ler aqui um trechinho que retrata, que é um diálogo do filme. O Álvaro fala, você já devia sair de casa arrumada. Aí ela responde, a minha escada é de azulejo. Aí ele, o que tem a ver a escada de azulejo? Eu tenho medo de escorregar. Que mania de velho achar que tudo escorrega? Aí ela ignora o que ele está falando e espera aí que eu vou chamar a ajuda, espera um pouco. Na verdade, ele está com o pé engessado, com uma tábua, e ele não consegue subir a escada do baile sem ajuda. Tem uma questão no baile, é um baile para velhos que tem uma escada na entrada. Então essa escada é um limitador ali, todo mundo precisa de alguma ajuda para subir. Aí a Alice põe lá o seu sapatinho alto para não entrar de chinelo, ela tem que entrar elegante no baile, mas ela não ia descer a escada da casa dela sem ninguém ajudando de salto alto. Ela não vai arriscar cair. Então tem essa questão da velhice para a mulher de uma resignação mesmo, uma aceitação de uma condição mais vulnerável, e uma resistência do homem e até uma vergonha de precisar dos outros. Os homens muitas vezes se escondem mesmo. A questão da impotência sexual é um drama para o masculino, porque nesse quesito a mulher levaria uma vantagem, porque a mulher não tem essa questão da impotência sexual como um impositor. O homem, sim. A gente vê, inclusive, vários casos de homens que morrem de ataque cardíaco pelo excesso de uso da pílula milagrosa do Viagra, porque ela resolve, mas também ela ataca o coração e é um perigo isso. Então, tudo porque ele não pode aceitar que ele vai ter limitações, que talvez o ato sexual vai demorar mais a acontecer ou não vai ser da mesma forma como ele tinha antes. E isso também aqui na realidade. Como é que ele vai chegar no baile sendo apoiado por um cara mais jovem? Ele está precisando de outra pessoa? Então, tem essa questão da mulher estar, desde cedo, criada para ser a vulnerável, aquela que vai servir, mas que é frágil. e o homem não, ele não pode ser frágil. Então, marca muito bem essa entrada e eu acho esse diálogo ótimo, essa irritação que ele tem, que a gente chama de ranzinza na velhice, mas que na verdade tem muitos jovens que são muito ranzinzas, essa irritação que ele tem com esse cotidiano que é diferente, que é mais difícil do que era o cotidiano dele antes. E ela não, ela já aceitou que o cotidiano dela é assim mesmo e ela vai trocar o chinelinho dela e tudo bem. Quer comentar já? Eu queria também fazer mais um comentário, desculpa, Fernanda, em relação ao que você falou dessa questão do homem ter que manter a masculinidade, essas coisas, e aí tem um ponto também interessante que o DJ fica revoltado porque a namorata está dando condições para um bate-papo para um senhor mais velho, para uma pessoa mais velha. Então, aquilo ali entra nessa questão também que você falou, que o machismo, aquele provedor que é o novo, que vai estar sendo ameaçado também. Então, acho que também tem esse momento no filme que retrata isso também. Esse trecho é ótimo, assim, também dessa sequência do ciúme, né? Porque o personagem do Stepan Nessessian que chega e já demonstra afeto com a personagem da Kassie Kiss, agora não vou lembrar o nome deles, mas, enfim, são dois personagens na maturidade ali por volta dos 60 anos, e aí tem esse casal de jovens, né? Que é a Maria Flor e o... Como é o nome dele mesmo? Esqueci. O Paulinho Vilhena, que estão ali na faixa dos 20, na época do filme, né? Eles estão na faixa dos 20 e poucos anos, quase 30. Então, seria a diferença de 30 anos entre um e outro. A personagem da Maria Flor, ela se admira com o personagem do Stepan Nessian, porque é um cara galanteador, é um cavalheiro, né? É um sedutor à moda antiga, que a gente chama, né? Então, para ela, aquilo é o máximo. Nós, mulheres feministas, a gente tem uma questão com o cavalheirismo, né? Até que ponto aquilo é uma gentileza que eu poderia fazer por ele e ele faz por mim, ou até que ponto aquilo é uma... um protecionismo, é achar que eu não dou conta, é achar que eu sou incapaz de fazer aquilo, né? Então, ela se admira, fica encantada pelo personagem do Stepan Nessian e o Stepan por ela, pela juventude, pelo brilho dela. E acaba que ele vai nesse papo de vou te mostrar como é o baile, né? Ele é o experiente ali naquele lugar e chama ela para dançar. Enquanto isso, o namorado dela e a namorada dele, né? Que é o Paulinho e o Vilhena e a Cássia Kiss, começam a estranhar aquilo ali, o que que é isso? Como é que pode? Por que que um homem de 60 está com uma menina de 20 e poucos, quase 30? O que que está acontecendo ali? Então, e a reação dos dois, desses dois que seriam os traídos, né? É totalmente diferente, assim. Enquanto o Paulinho e o Vilhena, que eu não vou lembrar o personagem, ele vai para uma ação agressiva, tanto em cima dela, quanto em cima do personagem do Stepan e, inclusive, fala para ela, ele é um velho, como se fosse um xingamento, ele é um velho, né? E não uma característica. Como é que você está se envolvendo com um cara 30 anos mais velho, né? Ele é um puta velho folgado, até anotei o trecho que ele fala. Por que que é um velho folgado? Ah, porque um homem nessa idade, ele não poderia se encantar por uma mulher nessa idade e ser atraído por ela e ela por ele? Por que que tem essa limitação se são todos adultos e cada um faz o bem que quiser, né? Claro que os dois chegaram ali no baile acompanhados, de certa forma, tem essas regras sociais, né? Da monogamia. Mas, enfim, um se encantou por outro ali no meio do baile e estão dançando. E a reação da personagem da Cassia Kiz é totalmente diferente. é mais resignada, assim, ela entende e ela não ataca a menina. Em momento nenhum ela ataca a menina falando que ah, é uma menina imatura, boba. Ela não fala isso. Ela fica magoada, extremamente magoada, se sentindo preterida por suas características físicas, né? E chora, ela chega a chorar no filme, tem essa cena, desabafar com as amigas e ela fala ah, tudo bem, amanhã eu vou fazer minha cerâmica e vou esquecer isso. Mas ela não ataca a menina. É bonito isso nessa escolha da Laís por uma sororidade, assim, dela não colocar essa mulher no mesmo lugar que atacaria a outra mulher. e ela fica meio resignada até que no final o personagem do Stepan pede um beijo para o personagem da Maria Flor, ela nega, confusa, se entendeu o que está acontecendo, e ela sai do baile e pede um tempo para o namorado. O baile faz ela refletir sobre a vida dela, aquelas relações todas, ela começa a perceber que a relação dela não é exatamente como ela gostaria que fosse, ela observa casais ali no baile que são mais felizes que ela e o namorado aos 20 anos e isso mexe com a cabeça dela, enquanto o Stepan vai para a Cássia Kiz e pede desculpa, ah, eu me encantei pela juventude e tal, e ela desculpa, e é bonito isso também, porque ele fala foi um momento passageiro, é um baile ali, algumas horas de baile que parecem meses de vida, mas ele fala ah, me encantei ali, não sei o que, ele dá uma desculpa e ela fala tudo bem, é como se ela pensasse assim, ah, eu tenho mais a que viver que a minha vida e não tem lugar, não cabe mais esse lugar do orgulho ferido e ficar pensando até porque é um namoro, eles não são casados, né, então é bonito como ela coloca essas duas visões frente ao mesmo ocorrido, né, a visão de um garoto imaturo e a visão de uma mulher madura, sim. Tem um comentário da Beatriz que ela não concorda com isso pensar e ela vê que não é tão simples assim no mundo machista, ela pontua que os homens estão sempre querendo carne mais fresca e ele nem conhecia ela e gostou da aparência, né, então ela só fazendo uma apoderação em cima disso também que da questão do machismo, né, que também é predominante muitas vezes. Sim, é, a gente na academia a gente evita esses termos sempre e nunca, né, a gente evita e tenta nunca usar o sempre ou o nunca porque isso também não é uma regra, né, mas de fato é estimulado a gente encontrar a beleza no corpo jovem, da jovem, né, e a mulher jovem, a mulher na velhice e a mulher na maturidade também, ela já não é o foco, né, quando a gente faz 30, 40 anos já vem aquela aquela ideia de passeio, eu já não sou mais o foco da mulher desejada na nossa sociedade, o prazo de validade é ali nos 30 e poucos, né, então quando você faz 40, isso mexe com a nossa cabeça, mas, e é muito mais comum a gente ver homens na velhice com mulheres jovens, muito mais, do que mulheres na velhice com homens jovens, né, por conta disso, tem essa construção social de que a beleza está na juventude e que a sabedoria, na juventude feminina e que a sabedoria está na velhice masculina, né, então é comum mulheres se encantarem por homens mais velhos também por isso, porque são mais maduros, em geral os homens da nossa idade são muito imaturos, né, os homens demoram mais a amadurecer na nossa sociedade, não por uma questão essencialista, física, mas por uma questão de que são educados para não amadurecerem cedo, né, a gente é educada para amadurecer cedo, pela forma da nossa criação mesmo, e os homens não, então os homens são imaturos, em idades paralelas com as idades das mulheres, né, então as mulheres procuram isso, a maturidade nos homens e a questão física não é tão fundamental para a mulher como é para o homem, isso a gente vê em pesquisas, não é exatamente o tema dessa minha dissertação, mas a gente vê em pesquisas o quanto os atributos físicos são fundamentais para um homem escolher uma mulher e não são fundamentais para uma mulher escolher o homem, né, então isso influencia, claro, ele quis a carne fresca mesmo, acho que tem até esse trecho no filme. sobre os processos de envelhecimento, né, a gente também percebe, eu acho que você, inclusive, quando faz a transcrição, né, do que acontece no filme, você sempre coloca, né, o que uma personagem ou outra tem de diferença sobre como tentar se manter mais jovem, né, especialmente falando das mulheres, eu acho que para os homens nem tem muito essa característica, como que essa, de que forma que você acha que essa vaidade transparece, assim, de diferente, né, para mulheres e para homens? Então, analisando o filme, é, acho que o filme faz uma boa, uma boa análise, uma boa transpõe bem o que se passa na sociedade, né? Sim, no filme a gente pode observar que pouquíssimas mulheres, eu nem saberia quantas e nem se tem mulheres com os cabelos brancos, enquanto os homens ou são calvos ou são grisalhos ou tem o cabelo branco, né, então, é como se fosse proibido para a mulher envelhecer na nossa sociedade. Você vê no filme também e nas atrizes, né, como a Bete Farias, por exemplo, uma série de intervenções cirúrgicas no rosto, então, as rugas são proibidas, o cabelo branco é proibido e etc., enquanto nos homens o cabelo, o cabelo branco ele é admirado, né, nossa, que charme que ele ficou com esse cabelo grisalho, né, isso a gente vê no filme e vê na nossa sociedade. Tem uma, tem uma, dá exemplos do cotidiano, assim, bem populares, casal William Bonner e Fátima Bernardes, né, que por muito tempo apresentaram o Jornal Nacional. William Bonner foi envelhecendo naturalmente aos olhos de todos os brasileiros todas as noites. A Fátima Bernardes, se você olha ela hoje, ela tem quase, os dois tem quase 60 anos, acho que 58 anos os dois, ela hoje, se olha, é uma menina de 30, assim, não é, é como se ela não pudesse envelhecer, ela tem os cabelos sempre pintados, sempre muito hidratados e ondulados, é, o corpo, eu imagino o tanto que ela tem que ser disciplinada pra manter aquele corpo e, e ele tá lá, é um homem de 58 anos, ninguém fala que tem menos, ele, ele pode ter essa idade e ele pode ter essa idade na TV aberta brasileira, ela não, ela foi obrigada a pintar os seus cabelos pra estar no ar, como é obrigada até hoje. Tem um outro, dando exemplos bem populares, assim, que eu acho que é bom pra ilustrar, é, a Fafá de Belém, por exemplo, que ela foi um símbolo sexual muito forte nos anos 60, 70 e 80, era símbolo pelos peitos avantajados e tal, e ela, eu vi algumas entrevistas que ela só pôde assumir os cabelos brancos agora, aos 64 anos, e que ela queria isso há tempos, mas ela tinha uma pressão do público, uma pressão da produção dela, uma pressão de tudo à sua volta, e na pandemia ela falou assim, eu não vou mais pintar o cabelo, porque eu não vou sair pra pintar o cabelo, e eu vou assumir, e ela tá com uma raiz branca até aqui, que eu acho linda, e ela, e todas as entrevistas que ela tem feito desde que ela assumiu esses cabelos brancos, ela só fala do cabelo branco, então, por que que a gente tem que ficar dando satisfação da nossa aparência física pros outros, da nossa escolha em relação ao nosso cabelo, sabe, isso a gente tá falando de uma pessoa pública, mas pra eu me usar como referência aqui, eu tenho 40 anos, eu nunca pintei o cabelo, e eu tenho mechas brancas em várias partes do cabelo, e assim, não tem um dia que eu saia na rua e encontre alguém, você não vai pintar o cabelo, não? Então, o que que as pessoas têm a ver com o meu cabelo, e por que que nem possam cogitar que eu posso gostar do meu cabelo, com os brancos, os grisários, como ele é, né, então isso é uma questão em relação ao corpo da mulher, que é como se ele fosse um corpo público, e que a gente tivesse que dar resposta ao público, né, então a gente vê isso no filme, as mulheres são magras, muitas vezes, não por serem magras naturalmente, mas muitas vezes você vê que tem intervenção de cirurgia pra serem magras, e será que todas aquelas mulheres realmente queriam fazer aquela cirurgia, ou queriam malhar três horas por dia, ou isso é uma imposição externa? Porque eu também não tenho nada contra quem adora pintar o cabelo de qualquer cor que quiser, a questão é você fazer isso por uma escolha própria, e não por uma imposição e uma vontade que não é sua, né, que acho que a gente tem que ter liberdade pra isso, mas na nossa sociedade o corpo feminino não pertence à pessoa, e essa que é a grande questão pra mim, que é muito bem representada no filme também. Essa questão dos cabelos brancos aí, você falou da Fafá de Belém, que ela queria muito o cabelo branco, eu não sabia disso, caramba, fiquei chocada, mas eu diria assim que o pior mesmo é quando a pressão parece vir de dentro, né, você acha, não, eu tenho que permanecer pintando o cabelo, mas na verdade quem construiu isso, quem fez com que isso fosse desse jeito dentro de você foi a sociedade, porque a mulher de cabelos brancos é uma mulher que está velha, enfim, aí já não está aceita da maneira como o homem de cabelo branco está, Jefferson, fala aí Jefferson, porque o Jefferson está ali de cabelo branco, eu acho que sentindo, o que foi? Não, não, eu estou aqui rindo mais da questão da Fernanda, porque a Fernanda é multicolor, se a gente pegar os outros vídeos, acho que cada cada semana ela está com o cabelo diferente, com a cor do cabelo diferente, que eu acho que isso é fenomenal, porque é a questão da autenticidade, ela gosta das suas características e não está presa a essa questão da imposição, isso que eu estou rindo, o meu não entra na pauta, a minha pauta são vocês. Mas se a Fernanda não fosse jovem, esses cabelos coloridos dela seriam uma questão, sim, né, a Fernanda tem vinte e poucos anos, se você... Vinte e poucos? Obrigada! Não quer envelhecer, obrigada! Pois é, você falar que é jovem é um elogio, assim como falar que ser velho é um xingamento, né? Pois é. Mas a inscrição que me dá é de vinte e poucos anos, assim, e é isso, se você tivesse mais uma velha com os cabelos coloridos, eu até, ia falar mais para frente, mas eu já posso antecipar, uma Rita Lee, por exemplo, que faz uma participação rápida num outro filme que eu analisei, que é o Durval Discos, uma Rita Lee já é tida como uma outra figura de zoológico, né, que é totalmente atípica, assim, e aí a Rita Lee pode pintar os cabelos porque ela é roqueira e etc, mas isso não é bem quisto na sociedade, né, causa um estranhamento, mas na juventude faz o que você quiser, faz um moicano, raspa de um lado do outro, a sociedade aceita. Mas você sabe que essa coisa dos meus cabelos coloridos, né, que acontece vez ou outra na minha vida, já é repreendido pela minha família. A minha família, algumas pessoas da minha família falam, você não tem mais idade para ter esse cabelo colorido, você não tem mais idade para vestir a sua roupa, e eu só deixo passar, né, porque eu não acredito nisso, né, eu não acredito. acho que eu, quando eu tiver os cabelos totalmente brancos, eu vou justamente me aproveitar disso para poder colorir do jeito que eu quiser, não vai precisar descolorir mais. Jefferson, você quer falar alguma coisa? Não, acho que é a Ana Flávia que queria falar, não? Ah, sim. É, Ana? Oi, gente. Eu quero. Oi, Ana, prazer. Oi, Maíra, cheguei mais tarde. Prazer, infelizmente, cheguei atrasadinha, mas eu peguei aqui um pedaço que vocês estavam falando. Uma coisa que eu senti muito, assim, eu também... Travou, Ana Flávia. Ixi, travou bem na hora da pergunta. Travou. Porque o meu coração ficou quentinho depois que eu vi. Ana? Ana Flávia, tá travada a sua... Apareceu só um trechinho da fala dela. Acho que talvez seja melhor ela sair e entrar de novo, né? Enquanto isso, gente, o que vocês acham da personagem? Ah, voltou, Ana? Festa aí, vê se consegue. Tá conseguindo me ver? Sim. Pode falar. sobre essa questão do filme, né? Quando eu vejo um filme, assim, deixa eu ligar a luz aqui, que eu acho que eu tô meio... Escuta. Quando eu vejo um filme, eu fico pensando muito na questão do título, assim, né? E esse filme, não sei se vocês já falaram, remete muito à música, se eu não me engano, de... É de Tom Jobim ou é do João Gilberto? Chega de saudade, eu não tenho certeza. É João Gilberto. É João Gilberto, né? Cadu um pouco. Hã? É João Gilberto, não o Jefferson. Só que eu falei uma coisa e o Jefferson falou outra. Não foi ideia. E aí eu fiquei com isso, vendo o filme, eu não sei, eu tava perguntando aqui pro pessoal se vocês já tinham falado dessa questão do espaço-tempo do filme, né? Que eu achei muito... Eu fico muito fascinada quando o diretor e o roteirista conseguem passar pra gente tanto detalhe num espaço tão pequeno, ali foi só uma noite, né? Então, acho que isso é muito significativo. significativo o talento que a Laís teve e toda a preparação dos atores, né? De a gente conseguir ter tantos personagens com tanta profundidade. Eu vi que vocês estavam falando de alguns. E, assim, é muito pouco, né? O choro da Cássia Kiss, a Maria Flore, tudo que você pega, você consegue entender o que são aqueles personagens na vida deles, né? O garçom, eu queria ser amiga daquele garçom no final do filme, sabe? Então, assim, você começa, você apreende tudo que tá ali em tão pouco tempo, né? E aí eu fui vendo aquilo e tudo que vocês estão falando e é uma questão, dessa questão que traz à tona o idoso, o que é ser idoso, o que é ser mulher, uma mulher idosa, né? O que é ser uma mulher casada que tem que mentir que vai pro shopping e chega lá poderosa e pega o argentino. O que é você ter que ser uma solteirona e ter que pagar pra dançar? Chega um momento que você se resigna, né? Ah, vou ter que pagar pra dançar com o cara e tudo mais, né? A Elza Soares cantando e tudo aquilo. Então, assim, pra mim foi muito um recorte da vida daqueles personagens dando pra gente o que, tudo que eles viveram até então ali, entregando pra gente um grande bolo da saudade da vida de todos eles, né? Do pedaço do que foi a vida de todos eles. No momento que uma senhora tira uma foto das netas, aí você sente o que foi aquela vida. No momento que a outra falou eu fui casada a vida toda com ele, mas você vai pra ele como motel. Então, assim, você pega os meandros da vida daqueles personagens dentro de um contexto de tempo muito curto, né? Pra mim, um dos mais impactantes foi o que vocês falaram do senhor que era dançarindo e é um dos momentos mais emocionantes, né? Todo mundo bate palma, enfim, que você vê que ele teve uma vida progresso ali de certo louvor, né? Dentro da dança e tudo mais. E aí, de repente, aquilo acaba. Você para de ter saudade da vida de todos aqueles personagens. Os personagens vão pra casa, alguns acabam com seus namoros, outros retornam, né? Como foi o caso da Cássia Kiss. E aí sai, né? Faz aquela cena aberta e você vê o Chega de Saudade pela primeira vez. aquele neon lindo numa noite num prédio que te traz uma saudade do que aquela cidade, que a imagem seja São Paulo, pelo sotaque do garçom, enfim. O que aquela cidade traz na vida de todos. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a música principal de um filme ela sempre toca quando começam os letreiros, né? Eu tenho essa impressão. E aí começa, Chega de Saudade na última cena. E eu acho que aí ela dá o tom, né? Que é aí que eu vejo eu sou cada vez mais fã da Laís quando eu vou ver os filmes dela. Que aí ela fecha e fala, ó, por hoje, espectador, você, agora que eu já te destruí um pouquinho, por hoje chega dessa saudade, sabe? Então ela te faz um convite de você entrar na vida daqueles personagens com aquelas músicas maravilhosas que de repente tem Tim Maia, de repente tem uma música Roberto Carlos, uma música meio brega, mas que embala e tá ali. Então ela vai criando uma atmosfera que eu acho que é um arco dramático que faz todo sentido, assim, eu acho que isso foi o que mais me pegou, né? Esse, esse, essa mensagem, né? É um filme que parece tão despretensioso, né? Quando eu acabei eu tô falando, nossa, um filme leve, que leve, eu tô até agora pensando nesse filme, né? Uma loucura com muita situação, e isso que eu nem pensei no cabelo grisalho das mulheres, estava surtando agora com essa informação. Então, assim, eu acho que é, eu queria trazer isso, assim, como eu acho muito genial num espaço curto, né? Isso me lembrou muito o que autores fazem na literatura, né? Quando a Lígia Fagundes faz nas meninas, você lê um livro gigantesco por tão pouco tempo, e aí quando você se dá conta disso, que aí você vê, nossa, né? É um talento muito grande te entregar isso no colo com tantos detalhes que vocês já falaram, e que a gente poderia continuar falando aqui por mais um tempo. Mas era essa a contribuição que eu queria deixar. Sim, eu acho super pertinente. A gente falou um pouco disso de ser num espaço de tempo curto, e tem essa observação também de ser numa única locação, né? O filme se passa num único espaço físico. Isso é super difícil de fazer. Só que ela consegue dar um dinamismo ao filme com esses vários núcleos, essas várias histórias que ela vai criando, e cada personagem é muito rico em si, né? Desde as características físicas, a roupa, o que traz na bolsa, o que fala pro outro, um detalhe, uma fala entre segurantes ali, já te traz um monte de história. E o nome do filme é genial, né? Chega de saudade. Nesse momento, eles estão vivendo o tempo presente, que são, na velhice, as pessoas e os personagens, eles são muito mais providos de memórias, de passado, do que de futuro, né? Quando a gente pensa na velhice, uma pessoa que está com 80, 90 anos, ela viveu já esses 80, 90 anos. Ela tem ali presente no corpo e na história dela quando ela teve 10, quando ela teve 20, quando ela teve 30, 40, 50 anos e isso está tudo no corpo dessa figura, né? Ela não perde isso ao fazer 80. Só que quantos anos mais ela vai viver? Ela vai viver mais 10, mais 20, mais 30, já é mais difícil passar dos 100. Então, é um momento da vida em que você tem mais passado do que futuro possível. E isso é um peso constante na velhice, a proximidade com a morte. mas ela consegue trazer nesse momento, nesse lapso de vida dessas pessoas que saíram do seu cotidiano, que estão pensando só em remédio, em problema, na conta que chegou e que não tem dinheiro para pagar porque o valor da aposentadoria é baixo, agora pior ainda na nossa realidade atual brasileira. Enfim, todos os problemas ficaram fora dali. Agora eles estão vivendo o tempo presente. conversam, trocam histórias e rememoram suas vidas, mas eles estão vivendo ali o tempo presente. Então, chega de saudade nesse momento. E ela faz isso de uma forma, realmente concordo com as suas colocações, é muito bem feito ali. É um dos meus filmes prediletos da Laís. Eu vi no Festival de Brasília e ele foi extremamente aplaudido e todo mundo acabou a sessão emocionado e com parte do elenco lá. Foi muito especial essa sessão. Eu acho que o Jefferson também assistiu lá. Eu assisti o filme lá também, fenomenal. Foi fantástico. Ai, que invadinha de vocês. Dá vontade de sair de dançar lá no cinema. É, sair dançando no baile, fazer um grande baile ali. Isso. Muito bom. Gente, a gente já tem mais de uma hora de discussão aqui, de conversa. Eu sei que a Maíra tem outros compromissos, então eu vou pedir para a gente ir para as palavras finais, tá bom? Se você, a Siana, a Jefferson, quiser falar alguma coisa. Agora, antes da gente... Eu queria só, assim, também primeiro agradecer e falar um pouco que o filme que eu escolhi pela Maíra foi um filme que a gente está aprendendo pensando em ter escolhido ele. É um filme que eu tenho um carinho muito grande, gosto muito do filme por retratar essa questão que a Maíra falou muito bem, de ter a perspectiva da valorização da vida em todo o seu... em toda a sua essência, em todos os seus momentos, e não somente o momento da juventude. E aí, essa questão de valorizar isso num baile e expressar isso muito bem, pegando vários personagens, isso potencializa o filme na sua importância, como que ele conseguiu pegar várias gerações e várias histórias e incluir isso num espetáculo musical, porque aí você coloca a Elza Soares para cantar com a banda fenomenal, não tem como dar certo. É fenomenal o filme por isso mesmo, assim, acho que valoriza muito a cultura brasileira nessa questão de dar o aspecto também musical e dos personagens, que são personagens que nós vivemos e encontramos eles diariamente. E é bom a gente ter isso no cinema e contemplar mais. Obrigado, Maíra, pela sua fala e sua participação aqui. A Ana chegou um pouquinho depois, mas se você quiser dar um alô ali de vozinha, Ana, de vontade. Ah, foi uma pena não poder ouvir, mas depois eu vou lá no gravado para ver o que a Maíra falou para a gente. mas é isso, eu amei a escolha, eu acho que casa muito com o que você escreveu, com o que você fala no seu trabalho e é isso, é continuar a Amanda Laís, ela é a diretora de Como Nossos Pais, não é isso? É. Nossa, que foi o bicho, o bicho de sete cabeças. E ela vai estrear agora que é sobre o Dom Pedro I. É o Dom Pedro I. Já vai para outro aspecto, assim, de época, talvez. Então, ela não me decepciona, então, eu já estava com uma expectativa alta e saí totalmente realizada, assim, do filme, foi muito querido nesse momento, né, que a gente está vivendo, tão complexo, que gatilho foi aquela aglomeração, aquele suor, mas enfim, a gente vai voltar a ter aquilo, vai dar certo, e foi ótimo. Eu sempre costumo falar da trilha sonora dos filmes quando a gente está discutindo, e esse filme você vê ouvindo, né, é maravilhoso, é um presente mesmo. E eu gosto muito dessa música, Chega de Saudade, né, eu acho ela muito bonita mesmo, é um retrato de uma parte da história do Brasil, enfim, e eu acho que é isso, só agradeço esse momento mais uma vez aí que o Cineclube nos proporciona. Obrigada, Ana. Bem, Maíra, obrigada aí pela presença, pela sessão dessas maravilhosas, históricas, do Cineclube, que o mundo vai ficar gravado, se você quiser dar uma palavrinha final aí, para a gente poder se despedindo, que eu sei que você tem uma estreia, eu não lembro agora, você tem uma estreia. Hoje tem o lançamento de um coletivo de diretoras de arte do Brasil, aproveito para fazer o convite, aqui no YouTube também, chama Brada, a gente se juntou agora na pandemia e vai lançar hoje o coletivo, o site, o fórum, várias coisas vão rolar lá também. E aí, já emendo, já emendo as palavras finais? Jefferson e Ana citaram a Elza, a gente nem falou muito, Ana, da trilha sonora, que é um capítulo à parte realmente fantástico, dá vontade de pegar aquelas músicas e ficar escutando. E a Elza Soares é a nossa musa inspiradora, é uma mulher que se não tivesse tido esse problema na coluna, ela estaria sambando até hoje aos 90 em todos os palcos, não tenho dúvida. Eu tive a sorte de vê-la sambando aos, acho que já com quase 80, e era uma energia inspiradora, porque às vezes a gente, com 30, com 40, a gente tem tanta preguiça de viver, de fazer as coisas, e aí você vê essas mulheres, elas inspiram, que elas estão vivas e extremamente produtivas, e a personagem da Elza Soares, assim como a personagem da Rita, que a gente não deu tempo de falar, mas que é uma personagem que traz um contraponto por ser uma mulher que é desejante, inclusive tem uma cena de sexo dela no meio do baile quando acaba a luz, totalmente fora dos padrões, é uma mulher casada que tem uma relação extraconjugal com o tal dançarino argentino, e ela se masturba no banheiro, outro tabu, inclusive na juventude, na velhice então, e que é uma coisa que eu abordo na dissertação, é a sexualidade na velhice feminina, ela não cai, o desejo sexual ele não cai, a gente fala muito pouco sobre isso, então, a masturbação na velhice ela deveria ser falada, porque a mulher não tem essa limitação de impotência, que eu já citei antes, e ela traz isso no filme, é corajoso ela trazer isso no filme, então, ver essas personagens ali é muito inspirador o filme nesse sentido, e traz essas outras reflexões também, que tempo é esse que a gente vive, como a gente se relaciona com a nossa futura velhice, o que eu estou construindo hoje para a minha velhice, para o meu amanhã, daqui a pouco, desde se cuidar, de cuidar da própria saúde, de cuidar da própria cabeça, de cuidar das relações, de manter relações de amizades, que muitas vezes a gente vai deixando passar, tem gente que fala, vou ter filho para eu ter alguém que cuide de mim na velhice, você não precisa ter filho, você pode ter amigos, é outra questão, a maternidade, a gente nem entrou aqui, são muitos temas, então, bom, a dissertação, como a Fernanda falou no início, ela está disponível na biblioteca, na BCE, eu tenho o maior prazer em falar sobre ela, é muito feliz quando a gente termina um curso, um mestrado, e a gente sabe que a dissertação ficou viva, porque foi algo que a gente ficou ali debruçado dois anos, estudando intensamente, depois a gente pensa, será que isso aqui vai ficar encalhado na estante, ou será que alguém vai ler, tão bom esse momento de troca aqui, eu só tenho a agradecer a vocês, porque me reviveu um monte de coisa que eu quero continuar estudando, coisas que me motivam na minha vida pessoal também, então, e se quiserem me achar nas redes sociais, para a gente continuar nesse debate, é Maíra Carvalho no Facebook, Maíra Carvalho Arte no Instagram, tudo junto, e alguém perguntou que o horário do lançamento do coletivo é às 19 horas, daqui a pouquinho, eu terei poucas intervenções lá ao vivo, mas eu vou estar também, então, é por isso também que a gente não pode se estender aqui em relação ao tempo, que eu já tenho que entrar na outra já daqui a pouco, mas é isso, muito obrigada, espero vida longa ao Cine Clube, que ele permaneça ativo durante essa pandemia, depois, e se quiserem me chamar para uma sessão presencial, eu vou com o maior prazer depois que passar isso tudo. Ótimo. Legal, Maíra, vamos ficar em contato aí, então, muito obrigada pela sua presença, foi maravilhosa essa conversa, a gente com certeza vai continuar aí, a gente está com, já pensando na programação do mês que vem, então, eu peço para todo mundo dê um like aí, siga nosso canal, muito obrigada pela participação de todas e todos aí no YouTube, com os comentários, elogios, enfim. Eu só acabei para também agradecer que eu vi que minha mãe estava aqui, fez comentários, meu pai, meu pai com 75, minha mãe com 78, 76, meu pai fez, e ambos super produtivos, cabeça ótima, papos maravilhosos que eu tenho com eles, só aprendo com esses dois, inspirações de vida, assim, só me provam que faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? Isso, legal, então é isso, gente, então, a gente vai anunciar, divulgar, a próxima sessão do CineClube, Maíra, se você quiser entrar na lista de transmissão lá que eu divulgo, né, mas sempre a gente divulga no Instagram, no site, no Facebook, no Twitter, na biblioteca, então é só vocês ficarem atentos aí, tá bom? E é isso, gente, até mais, muito obrigada. Obrigado, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, até mais. Tchau,